Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma videoaula sobre planilhas Google. Neste vídeo, a gente vai iniciar o desenvolvimento do nosso botão pesquisar no formulário de cadastro de pedidos. Acredito que a gente não consegue fazer todo o procedimento nesta videoaula. Antes de a gente começar a trabalhar, se você está acompanhando esta videoaula sem acompanhar as anteriores, precisa acompanhar toda a sequência de vídeos para que você tenha maior facilidade no acompanhamento desta videoaula. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a lista completa de videoaulas e desenvolvimento desta planilha. Siga o link, inicie a partir da videoaula 1 e você vai aprender a trabalhar de forma avançada com as planilhas do Google Drive. Eu vou deixar também na descrição o link para o site do canal, onde você pode estar adquirindo toda a coleção de códigos que a gente desenvolveu no decorrer desta série. Clique no link, vai lá para o site, que tem maiores informações. Beleza, recados dados, hora de trabalhar. De início, precisamos colocar mais um botão de comando ao nosso formulário, que vai ser o pesquisar. Ferramentas, editor de script para abrir os nossos códigos E vamos para o arquivo formpedido.html Procurem os códigos dos botões de comando E copiem um procedimento Ctrl-C Vou colocar abaixo do btn5 Ctrl-V Vou colocar o id de btn6 Alterando o rótulo para pesquisar A cor de preenchimento Vou colocar marrom Em inglês, marrom é brown E também preciso mexer no posicionamento dos meus botões de comando Lá no style Porque preciso reajustar para caber mais um botão de comando Pode ser esse btn3 Vou copiar ele Ctrl-C Ctrl-V Vou mudar o id para btn6 E o btn6 Ele vai ficar Eu vou deixar ele em segundo lugar 140 pixels E o btn3 Eu vou alterar para 410 O btn1 Eu vou alterar para 285 285 O btn4 Eu aumentei para 530 Para levar ele um pouco mais Para a direita E o btn5 Continua no mesmo lugar Salve as alterações Vamos ver se Coube no meu layout do formulário Não ficou ainda show de bola Mas eu não vou perder muito tempo aqui com o layout Vocês podem ajustar e até ficar as posições perfeitamente E os espaços entre os botões Esse nosso procedimento para o botão limpar A gente já tem Vamos apenas acrescentar ele Já que a gente está passando aqui nas nossas list Vejam Este aqui O vendedor Retirem O vendedor dentro dessa aspas Vamos descer até os códigos Java Último procedimento que a gente fez Foi salvar pedido Podem copiar esta linha Ctrl C E antes da function limpar Colem E peguem a function limpar E coloca ela dentro Do parênteses No evento clique E eu preciso ainda pegar o id Do meu btnlimpar Deixa eu ir lá ver Limpar, limpar, btn2 Pego o id E coloco dentro do parênteses Já temos a nossa função limpar Mais um botão de comando funcionando Vamos testando para ver se as funções estão de acordo com o que a gente está fazendo Deixa eu colocar alguns valores só para ver se está funcionando Limpar, funcionando Show de bola Agora vamos para o nosso pesquisar Deixa eu dar um espaço Este editar Vamos deixar Este editar ainda não é neste formulário Foi códigos que a gente copiou Podemos pegar Pode ser este botão de comando mesmo Ctrl C Ctrl V Preciso pegar o id Eu lembro que o meu pesquisar é o btn6 Então só vou alterar E dentro do parênteses Nova função que a gente vai fazer Que é o pesquisar Função pesquisar Copio o nome Ctrl C Function Pesquisar Abre e fecha o parênteses Abre e fecha o chaves A gente vai solicitar O número de pedido O código da linha Com uma mensagem Com prompt de comando A gente vai pesquisar pela coluna A Que é o número do pedido Que é o número sequencial Que a gente gera Para isso a gente vai fazer Para isso a gente vai fazer o seguinte Var Code vai ser igual a prompt Prompt Abre e fecha o parênteses Já posso colocar ponto e vírgula Abre e fecha o aspas simples Dentro do parênteses E vou escrever para o usuário E vou escrever para o usuário Opa, não é fazvor É favor Favor Digite Código Para Para Pesquisa Fora da aspas simples Vírgula Abro o aspas simples E onde é para ele digitar Eu vou escrever Código Salvo as alterações Podemos testar Executo o formulário pedidos Se eu clicar no pesquisar Já aparece a mensagem solicitando Para digitar o código Então a gente vai digitar o código neste campo Vamos dar um ok E ele vai prosseguir com a pesquisa Já temos o código A gente vai precisar de um Google Script Run Então a gente já fez em outra videoaula Eu vou pegar este mesmo Se você não fez Vai parando o vídeo e vai copiando Você vai conseguir fazer a pesquisa Eu não vou digitar todos os códigos Códigos que a gente já fez Porque aí vai ficar muito demorado a videoaula E a gente nem vai conseguir fazer tudo Nesta videoaula A segunda função vai se chamar carregar Para carregar as informações E a gente vai criar no arquivo de script Uma função chamada Pesquisar Pedido Contra o C E ele vai levar esta informação referente Ao código Beleza Já podemos fazer a função Pesquisar pedido Galera Uma informação importante neste ponto Vocês não podem ter no arquivo de script Nos arquivos de script Duas funções com o mesmo nome Então a pesquisar pedido Precisa ser única Se eu tiver a mesma função em dois arquivos de script Vai ter conflito E vai haver erro Não vai funcionar Podem copiar esta parte Incluindo o código dentro do parênteses Ctrl C O arquivo de script Macros 4 Após os códigos que a gente já tem Vamos criar uma nova Function Chamada Pesquisar pedido Abre e fecho A minha chave Eu vou pegar alguns comandos Que a gente fez no salvar pedido Para ganhar tempo Posso pegar Vou pegar até o resultado O restante a gente vai digitar Ctrl C Se você não acompanhou a videoaula anterior A gente salvou as informações Deixa eu explicar pelo menos O que é este URL O URL é o endereço Da nossa planilha Que a gente tem Em uma variável global Fora das funções A gente utiliza em todas elas Não precisa colocar esta linha de comando E este endereço URL É o endereço da nossa planilha Que a gente pegou da primeira guia Copiamos este endereço Colamos dentro da aspas duplas E temos a URL da nossa planilha Na sequência A guia que eu vou trabalhar No meu caso Eu vou fazer a pesquisa Na guia pedido Não precisa ser O nome é igual O pessoal não pode alterar estes nomes Guia pedido E vou pesquisar A minha área de pesquisa Vai ser a partir da linha 3 Na coluna 1 Então no de vocês Se vocês for pesquisar Por outra coluna Precisa alterar Este comando Aqui Está no pesquisar Então esta é a coluna Por qual coluna Você vai fazer a pesquisa E dentro deste parênteses De início Eu vou deixar um número Para a gente testar A nossa função Beleza E esta função pesquisa A gente já fez Em outra videoaula Ela que vai localizar Dentro do nosso script Dentro do nosso array Se tem Algum código Igual ao critério pesquisa Se vocês não tem Esta parte dos códigos Para o vídeo Copia Esta parte Exatamente Como eu tenho Aqui na videoaula Para depois Você prosseguir Por isso que é importante Seguir a sequência Uma videoaula Após a outra Com calma Beleza Depois do pesquisa A gente vai ter Depois do resultado Eu vou ter Uma variável Chamada linha Então var Linha Vai ser igual A Resultado Que ele vai nos retornar A posição Dentro do array Mas eu vou somar Mais 3 Por que? Porque eu estou Iniciando na linha 3 Então se eu estou Iniciando na linha 3 Eu somo mais 3 Porque por exemplo Dentro do meu array Quando eu estiver Na linha 5 Vai ser 3 Mas tem um porém Ainda ele inicia em 0 Então 0 1 2 Então ele vai estar No 2 Para mim chegar no 5 Eu preciso somar Mais 3 Porque a contagem No array Inicia em 0 Beleza Entendido este detalhe Enfim A linha que vocês vão Iniciar a pesquisa Coloquem Após aqui o mais Para somar Mais esta linha Ok A gente já tem o retorno Então a gente precisa Verificar Se o resultado Da função pesquisa Foi positivo Ou negativo Então if Abre e fecho parênteses Posso pegar A minha variável Resultado Vai me retornar A posição do critério Pesquisa Dentro do array Resultado Ponto de exclamação Igual A Menos 1 Ou seja Se for diferente De menos 1 Significa que a minha função Encontrou Encontrou O que eu estava pesquisando Encontrou O meu critério pesquisa Porque na minha função Pesquisa Eu tenho o seguinte critério Se ela não encontrou Retorna Menos 1 Então se ela não Retornou Menos 1 É porque encontrou Se for diferente De menos 1 É uma lógica Bem simples Beleza E dentro do If Que verifica Se passou por esta condição Eu vou carregar As informações Eu vou criar uma variável Chamada Carregar Igual Abre e fecho chaves E fecho com Ponto e vírgula Pessoal Tenham muita atenção A partir de agora Porque a gente vai precisar Trabalhar com os procedimentos Para manipular A data E a data é um pouco Mais complicada A gente vai ter que utilizar Aí Uns truques Beleza Inicialmente Eu vou criar um critério Que eu estou fazendo Uma pesquisa Eu vou mandar um critério Para minha guia .getRange Mais para frente Vocês vão entender Eu vou mandar Na linha 1 Na coluna 2 Um critério Para a gente Saber quando estamos pesquisando Quando não estamos Depois vocês vão entender O porquê .setValue E dentro do parênteses Eu vou abrir E fechar Aspas E vou mandar Um p Que é o p de pesquisa Ou seja Eu estou pesquisando Depois a gente vai precisar Desta variável Vocês vão entender No decorrer Aí do vídeo Depois de colocar O meu critério Eu vou começar A coletar As informações Da minha guia Eu localizei Em qual linha Está o código Que eu vou carregar As demais informações Então eu vou carregar O code Carregar.code Ou seja Todas as informações Que eu preciso Lá para o meu formulário Eu vou carregar Então a primeira coluna É o code É o primeiro Que eu vou pegar Code vai ser igual A guia Que representa A minha guia pedidos .getRange E eu vou pegar De acordo com a linha Ou seja Eu já tenho uma variável Que está Me mostrando Em qual linha Da planilha Está meu critério pesquisa E eu sei Que o code Está na coluna 1 Então de acordo Com a linha Que a pesquisa localizou Na coluna 1 .getValue Para pegar O código E armazenar Dentro da variável Carregar Ou seja A variável carregar Vai ser separado Por diversas posições Para que a gente Consiga Transferir toda Essa informação Para o nosso Formulário Posteriormente Podem copiar Esta linha C, ctrl, v Depois do code Eu vou carregar A data Que está Na coluna 2 Agora pessoal Eu vou fazer O seguinte Para vocês entenderem A gente vai precisar Manipular A informação Da data Porque ela não vai vir No formato correto Então a gente vai precisar Formatar A coluna Depois vocês vão entender O porquê Para a gente conseguir Transferir essa data Então depois de guia Nós vamos formatar A coluna Referente a data Para um formato Que a gente vai conseguir Manipular Aqui que é a jogada Mais importante Guia .getRange Tenho certeza Que quem está Trabalhando com Este formulário Apanhou muito Com este procedimento .getRange Abre e fecha Aspa simples Dentro da aspa simples B Dois pontos B .activate Ou seja Eu vou selecionar Toda a minha coluna B .activate Para formatar Ela Porque no javascript Tem Um pequeno Problema A gente vai precisar Colocar o ano Primeiro O mês E por fim O dia Vamos precisar Inverter esta data Para a gente conseguir Carregar o nosso objeto Do formulário Então eu vou Formatar a coluna De acordo Com o que eu consigo Manipular Depois a gente vai Retornar Ela novamente Para o formato De data Correta Guia . .getRangeList .getRangeList Essa última opção .activeRangeList .setNumberFormat Apareceu a opção .setNumberFormat E dentro deste parênteses O formato Que eu desejo Deixar esta coluna Aspa simples Então eu preciso Deixar Primeiro o ano Para eu conseguir Manipular via código Vou abrir Aspas duplas Vou colocar um tracinho Fecho aspas duplas Deixa eu tirar o cursor Para vocês Visualizar Depois Eu vou ter o mês 2M Vou abrir Nova aspas duplas Vou colocar tracinho E fecho aspas duplas Depois eu vou ter O dia Então é o ano Mês e dia Precisa ser nesse formato Galera Senão vocês não vão conseguir Carregar a data Para o formulário E depois de fazer isto Ainda eu preciso Transformar Em texto Como texto Esta coluna Então formatei Para a data E agora eu quero Que fique no formato De texto simples Para isso eu vou colocar A arroba Dentro do Dentro da aspas simples Então tecla shift O número 2 Está ali A arroba Então formatei Para ano Mês e dia E transformei Esta coluna Em texto simples Agora eu posso Prosseguir Carregando a data Depois a gente vai Retornar Esta coluna Para o formato Data correto Não se preocupe Depois da data A gente vai Carregar Carregar Deixa eu ver Lá na planilha Carregar O mês e o ano Nós não vamos Trabalhar com eles Produto e quantidade Vamos colocando Para cada coluna A gente vai Precisar Pegar uma Informação E o produto Ele está na Coluna 5 Já que eu não vou Carregar A 3 e A 4 Ctrl V Depois do produto No meu caso Vem QTD 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 Que vai estar Na Coluna 6 E assim a gente vai Colocar uma linha Para cada coluna E para cada objeto Que a gente vai Carregar a informação Depois vem o preco No meu caso Estou seguindo a sequência Das colunas Lá na minha guia Galera Depois do preco Vem o total 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 Que ganha mais Que todo mundo Sempre o total Ganha mais Depois do total Vem o cliente 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 Coluna 9 Coisa para alterar As posições Das colunas Galera De vez em quando Eu também esqueço Não altero A posição Das colunas Depois da B Depois do cliente Vem Vendedor Na Coluna 10 Atenção galera Que esse é um procedimento Que quem não prestar Muita atenção E aos detalhes Vai quebrar a cabeça Depois Estou avisando Quando vocês for carregar O objeto Date Se não fizer Como eu fiz Aí Vocês vão sofrer Foi listado Vem Cidade Que está Na coluna 12 Beleza Já jogamos Todas as informações Que a gente queria Dentro de uma única Variável Chamada Carregar A gente já carregou A informação Podemos voltar A nossa coluna Lá da planilha Para o formato Date Correto Para isso Eu vou copiar Estas duas linhas Ctrl C Ctrl V E agora Eu vou ter Primeiro O dia O papagas Para simples Dia Depois vem o mês E o ano No final Vou voltar Para o formato Correto A minha coluna E o return De todo Esse processo Vai ser Abre e fecho Parênteses Dentro do parênteses Vou abrir E fechar Colchetes Opa Colchetes Não é chaves Colchetes Coisa em pessoal Para não abrir errado É colchetes Não é chave E o primeiro Que a gente vai ter Vai ser o carregar Code Cada um Vai ser uma posição Uma posição Dentro do array Vírgula Depois temos O carregar data E assim Para cada um Carregar data Vírgula Produto Produto O produto Depois do produto Vem aqui Td Eu tenho aqui Seguindo Sempre coloque A vírgula Para separar Uma posição Da outra Preco Se o carregar Não ficar azul O pessoal Está errado Preco E agora A gente pode Dar um enter E seguir Para a próxima linha Colocar uma vírgula Aqui no final Preco Preco Total Total Vírgula Depois do total Cliente É bem chato Ficar copiando Mas não tem Outra opção Cliente Vendedor Este é o formulário Mais avançado Que a gente está fazendo Da série A gente vai manipular Data Vamos carregar Aqui as Combo Box As nossas listas Vai ser um procedimento Que a gente vai demorar Umas três Videoaulas E por fim Carregar cidade Já temos o retorno No entanto Pode acontecer De ele não Encontrar Então neste caso A gente vai ter O nosso LC Abrimos e fechamos Chaves E assim a gente vai brincando Vai brincando com os códigos E se ele não encontrou O retorno Vai ser o seguinte Abre e fecho Aspa simples Vou informar Que pedido Não Encontrado Beleza Vamos fazer um teste Vou desativar Por enquanto Este return E a gente vai utilizar O logger Só para ver Se a pesquisa Está funcionando Vou colocar aqui O seguinte Utilizem pessoal Este logger É muito bom Para a gente ver Se a função Está funcionando .log Vou carregar Pode ser a cidade Carregar .cidade Vou pegar Só uma posição E esta cidade Eu coloquei O código 2 Então no 2 Eu tenho a cidade Alagoas 4 Pessoal Antes de vocês Começarem a pesquisa Limpem a guia Pedidos de vocês E salvem Algumas informações Novas Para vocês não Correm o risco De colocar Algum item Que não consta Na nossa lista De cliente Vendedor Estado E cidade Não vai dar problema Na hora de carregar Salvem as alterações Executar Executar função Pesquisar pedido Se não ficar vermelhinho Já é um bom sinal Opa Não deu nada de errado Não ficou vermelho Ver registros Cidade Alagoas 4 Então a nossa função Está correta A gente já tem certeza Que esta parte Do procedimento Está ok Posso trocar Agora o critério Que vai vir do formulário Vai para dentro Deste parênteses Code Para ele se tornar Variável Vou ativar o return Novamente E este log Vou desativá-lo Deixar ele aqui Log Deixa eu ver Quanto tempo 25 minutos Galera Eu acho que não vai dar tempo De a gente fazer Tudo nesta videoaula Deixa eu fazer O seguinte Deixa eu ver Quanto código A gente tem Para escrever ainda É galera Não vai dar Para terminar Nesta videoaula Vai ser muito extenso Então para não ficar Muito cansativo No próximo vídeo A gente conclui A função Carregar E também temos Mais alguns ajustes Para fazer Nos demais procedimentos Para que funcione Corretamente Porque esta função Carregar Vai ser uma das Mais importantes No nosso projeto E a gente precisa Explicar Bem detalhadamente Com calma Por isso Vamos separar Então no próximo vídeo A gente faz Esta parte Então ainda não está Funcionando O nosso botão Pesquisar Mais uma videoaula A gente deixa ele Zeradinho Funcionando Corretamente Carregando A data Carregando De acordo Com o estado Também selecionando A cidade É um procedimento Que vai ser Muito útil Para vocês Porque é bem Complicadinho Manipular Esse objeto Date Então no próximo vídeo A gente vai Concluir o botão Pesquisar Galera Estão gostando Do projeto Gostando das videoaulas Deixe o like Se inscreva no canal Que eu vou Agradecer muito A participação De vocês Em nossas comunidades E acompanhe o canal Para a conclusão Desse nosso botão Pesquisar Na próxima videoaula Isso aí galera Fui Tchau